Essa mobilização representa a mobilização que já tem sido feita nos municípios e nos estados contrário à nomeação de Valente. Valente representa hoje, para a saúde mental, um retrocesso na política de saúde mental que nós temos no SUS. Um retrocesso porque ele foi, na época da luta anti-manicomial, na década de 90, contrário, expressamente contrário à reforma psiquiátrica, a lei da reforma psiquiátrica e não representa o que nós temos discutido nos fóruns de saúde mental, nos conselhos municipais de saúde mental, nem nas entidades de classe que trabalham com saúde mental.